Ai meu Deus, que lugar é este teu escuro? Eu devo estar num lugar errado Com esta música terrível, que coisa é esta? Cheio de... esse lugar, cheio de adolescentes Ai, que coisa... Parece que você gostou deste lugar, não é amigo? Ai meu Deus, obrigado Pai Ai, ainda tem gente que diz que não gosta mais isto Será? Eu deveria ter vindo aqui antes, sozinha É, é bem divertido até Mas este encontro, poderia ter sido em um outro lugar Um lugar mais tranquilo até Você não tem mais idade para essas coisas Como? Nós não temos mais idade para essas coisas Ai, que jovem bonitinho, meu Deus Ai, que delícia Aquele ali de chapéu Aquele, olha, parece uma árvore de Natal Toda enfeitada Já é uma tia Não pareceu Com esta cara de velha Com esta cara que papai e mamãe fizeram Com muito amor e carinho Mas você, meu bem Você tem uma, duas, trinta e oito, cinquenta e nove, dezesseis, cento e oito, cento e vinte e cinco, cuca e meia Você tem marcas da idade, cuca e cuca e cuca Chega! Todo veado é despeitado É, querido Mas você também tem marcas da idade, sabia? Tem olheiras Está sofrida Está amarga Por falta de amor Por falta de carinho Também por falta de amigos Hahahaha Nada que um creme facial Não resolva Já você, meu bem Oh, meu Deus Nenhuma plástica dará jeito Será que nosso convidado não vai aparecer? É o quê? Convidado? É Convidado Mas eu pensei que éramos apenas eu e você Se eu soubesse que tinha mais alguém que nem vindo Ai... Ai... Eu já estava ficando nervoso achando que ele não ia ter peito pra enfrentar o passado Olha Olha É lá vem nosso convidado Se eu soubesse que isto era minha surpresa Eu não teria vindo Ai... Tenha calma Calma é? Será como nos velhos tempos Ai... Ai... Será como no passado Ai... 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 Ai, que lindo! Amigos que amamos, que nunca esquecemos. Esquecer é... Nisso você tem experiência. Você já aprendeu o que é o amor? Você vê, como o tempo muda a gente, não é manicômio? Francisco manicômio muda tudo. O tempo não muda ninguém. Não muda ele, não muda você. Será que temos algo melhor para falar além do passado e de bobagem? Você já aprendeu o que é o amor? Ele esquecendo que deve estar de novo. Já aprendeu o que é o amor? Será que temos algo melhor para falar além do passado e de bobagem? Não. Até porque o passado já passou. Não, o passado não passou. Hoje nós somos consequências do que fizemos na juventude. Mas agora, nesse momento, eu prefiro falar de vocês. Ai, como está sua vida? Sacazou? Eu prefiro falar de outra coisa. Fala de vocês. É. Eu pego dentro e meio. Ele sempre estará fugindo das perguntas. Desgraçado. Sim. Não. Não. Só estive junto, mas não devo. Acho que vou viver só para sempre. Vou me cuidar de minha família e estou de novo sozinho naquela velha casa. Com as lembranças de papai e de mamãe. Parabéns, meu querido. Mas você não é o único gay que volta para casa para cuidar dos pais. Toda família deveria ter uma bicha, um gay e uma lésbica. Assim a velhice seria bem mais tranquila. É. Chega, chega, chega. Até porque, querido? Cuidar da família não é uma obrigação. E sim um dever. É, é, é. Mas, meu amigo, eu quero falar de você. Você é o mais jovem de nós três. Ainda tem muita vida pela frente. Olha, ainda tem muita festa para curtir. Olha, 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 olha. E quantos jovens, lindos e bonitos e jovens que nem você? E um, a vida é uma festa. Ei, 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 ei. Pode parar com essa baitolagem, porque nem sempre foi assim. Aqui no Brasil, lá no comecinho, na colonização, quem levantava a bandeira, era morto, era assassinado em praça pública. Podia ouvir da água e até dava, mas sempre muito bem escondido. Hoje não. É até moda sem quem? A vida é uma fé. Ah, mas nem tudo deveria ser festa. Aí tem as doenças humanas, as doenças do mundo, o preconceito. Isso aí, mata das pessoas. Ó, e a AIDS, ó, também. A AIDS? Vamos falar de uma coisa? Afinal, não viemos para o Palatins. É, eu concordo. Felipe, vem cá. Felipe, não se abençoe demais. Mas tem uma distância de mim. Me diga uma coisa. Você transaria com um sono positivo? Chega desse assunto. Responde, meu querido. Responde. Responde. É sim ou não? É melhor você responder. Ele enroia a rapadura até o fim. Responde. Responde. É melhor responder. Responde. Vocês vão ter esse direito. Me corra, por favor, que não terem que ir embora daqui. Isso já é invasor de privacidade. Faz tempo. É... 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 É o James. É o James que eu fui embora. E eu vou... É o Recife. Eu vou chamar a Maria da Penha, viu? Doido, não é, rapaz? Estranho. Muito estranho. Ai, mas que coisinha fofa, meu Deus! Parece que ele colocou dois no banco a umbito das calças. Ai, que delícia de homens! Olha pra cá, pagodeiro! Ah, que delícia! Não conta, bicha! Não bate, que dá esfria. Isso daí a figura é fácil! Pagodeiro? É, bebê. É lá da segunda etapa do conjunto do Ceará. Ele faz a etapa e o segundo faz. Por quanto, querido? Cinco reais! Ah! Você tinha o dinheirinho aqui guardado, cadê? É, não, velho! Sei, já dou dano, não é, querido? Fica calma, fica calma, fica calma! Até eu já estou... Por que que você o convidou, hein? Sim! Ah, é, amiga! E é... É pra gente se divertir, como sempre fizemos. Mas eu já vivi tudo o que a gente devivei. É, mas você ainda não foi feliz. Eu? Eu estou muito feliz também. Isso! A felicidade é aquilo ali! Já está hipnotizada! É! 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 Música Acorda, tensão Tensão, tensão Tensão, tensão Estrela é toda Ela está emmarcunhada Ela pensa que é 4h20 da tarde Acorda, bicha Uuuuuiuiui O que foi? Deixa eu sonhar em paz É, eu estou envenecendo, mas ainda tenho direito ao amor e ao sonho Um homem não pode nunca desistir do amor e do sonho Mesmo que ele já esteja envenecendo, envelheça sonhando Porque depois de uma certa idade A gente só tem direito ao sonho, né? Meu querido Se fosse um homem de carne e osso, eu ia te ajudar Mas um homem assim, imaginário Será que ele é tão perfeito assim? É lindo E perfeito como um homem Lindo Lindo E perfeito como um anjo Sei Olha, eu vou pedir ao seu anjo, Osamu Para me apresentar entre seus amigos É Osamu? Não sabe quem é Osamu, meu bem? É, não Querido É o teu anjo protetor Osamu é o anjo protetor das bichas da tua laia É, pelo menos eu tenho outros enquanto o meu anjo não chega E você só sabe ficar reclamando da vida Homem é a unha Se eu não os tenho por amor, eu vou ter por dinheiro e tenho do mesmo jeito Aqui ó E ainda me beijando a boca e diz que me ama Fai de rapunha É melhor até ficar em casa sozinho, remoendo os amores do passado Não tem amor do passado coisa nenhuma E eu fico ouvindo minhas músicas E eu fico ouvindo minhas músicas Sei qual é a função que vocês escutam É Bet Carvalho que eu adoro É que eu fico ouvindo minhas músicas E não tem amor do passado coisa nenhuma E eu já vivi tudo o que eu teria que viver Para com isso Assunto beijo É Isso E tu disse que a envelha ia ser trepando, me conta como é isso. Ih, minha filha. Eu ainda sou muito jovem. Tá com saudade, tá com saudade. Pois é, né? E depois, né? Tu não tinha um plano de fazer um livro, me conta como é isso. É, mas antes disso... Ainda sou, né? Que... Eu sei, né? Que eu me achou bem assim. Até é morta, bicha. Em vida. Mas a... A de ter ainda uma pena. Que aceite uma bicha velha... E cansada da vida. Começou a chantagem da bicha madura. Para com isso, bicha. Tinha chorado. Ah... Eu não gosto de ver chorando, bicha. Bicha, não sou ouvido gritar não, bicha. É um escândalo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, castigo para uma bicha. Ter apenas a companhia de uma bicha velha e feia como essa. Ah... Ah... Se não tivesse rinchada, precisava de um jabutinho. Ah... Ah... Sabe, bicha... O meu irmão... Foi. Por que não se foi? Nem tem vergonha de mim. Ah... Eu acho que eu vou acabar assim, que nem você. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Derrotada. Ah... Velha. E cansada. E abandonada. É... Não entendo o que parar, irmão, no abrigo desse por aí de velho. Ah, é. O que é que tem, seu fofo? Vou fazer sucesso com o lab. Nacional. Conta-se um momento mal velhinho. Conta aí. Você é muito chato e ultrapassado. Sei. Meu caixão. Não entendo o que eu me achando. Vai ser todo gude. Vai remate gude. O meu abrigo vai ser todo colorido. Colorido. Ai... Oh, a vida é bela. Eu não suporto tristeza. Vai mexer pra ti de teu velório, olha. Ai, amigo. E é. Você ainda vai ser muito feliz. Eu tenho esperança. Se quiser te ter um queijinho suízo no meu nariz, por favor? Ai, meu Deus. Que coisa, bicha, me insegura. Se não, eu corro atrás dele pra fazer escanduí agora. Ai, que delícia. Esse pagodeu, tiozão. Onde, 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 onde? Bicha, além de velha, está cega. Ai, onde? Cadê? Aquele ali de chapéu, olha, de camiseta, de braços grandes, de pernas grandes. Ai, meu Deus. Que delícia. O moreno alto? É, aquele cafajeste. Tem que descabinhar aqui. É, deve ter uns 25 anos. Quanto? É, 25 anos. 25? Não sei, o mamão está maior. Talvez. É, não gosto. Homem pra mim, tem que ter pelo menos 30 anos, né? 30? Sei. Ai, a Larissa, o meu leque, bicha, ela adora. Deixa a roupa. É, olha, ele tem que ter uns braços fortes. Ai, que delícia. Ei, eu adoro um vídeo. As mãos fortes. Ai, que delícia, abenando. A boca caiu lá. Ai, para. Para, violenta. Carada. Eu vou ser uma mariana, mas ele é meu de bicha. Olha, bicha. Não me agrida, não. Não me violente. Primeiro você me cante. Se eu cair, ai a gente conversa. Se não, ó. Nada é feio, bebida. É, bicha. Se enxerga, né, bicha? Eu me enxergo, quer? Eu gosto é de homem. Tá, querido? E apesar da idade, ele é acostumado a um cachorro a grito, né? Não me abriu. E brigadou um cachorro. De carinha que nó. É claro que eu tenho pressa, né? Já vivi metade da minha vida, né? Ai, me enxerguei. Tô lindo. Então eu vou viver o resto do meu, moça. Sei, eu tenho medo. Medo? É. Isto parece uma abrimida, né? Medo. Medo eu tenho de ver a vida passar e não pegar carinho na garimpa dela. Esse é o meu medo. Mas ela passou, bicha. Nossa, querida. Quando me deixou... Pode vir com você sabendo que a idade me fez ver que o tempo não espera por ninguém. Tá, querida? É da vida. É. Se eu tivesse tido o amor que você teve na adolescência, eu não estaria assim do jeito que eu estou hoje. Não tem amor coisa nenhuma. Você não é feliz porque não quer. Eu ainda estou à procura do meu grande seu amigo. Ele nunca vai aceitar que nasceu assim feito tudo, bicha. É, como? Ele não vai aceitar que nasceu assim feito uma e toda igual... igual nós. Ah, sim. Olha, eu não gosto desse assunto. Eu nasci sozinho e sozinho eu vou morrer. Eu não, querido. O meu passado é que fez o meu presente e fará o meu futuro. Pois vivemos e que fomos no passado. O que é isso? Tão sabida, sem maconhada. Pois é. Dá uma voltinha no mundo para a vida do meu. Pois é, né, querido. É melhor do que ficar em casa sozinho, remoendo os amores do passado. Não tem amor do passado coisa nenhuma. É? Tem não, né? Tem não. Tá bom. O que é? DJ da unha. Foi, bicho. DJ. Eu acho que eu vou dançar. O que é? Não sabe dançar. DJ, bota a música antiga aí que eu quero dançar. Dança, eu respeito com mangá. Bota uma música aí que eu quero... Ai, meu Deus. Você me chora aqui. Espalhado. Às vezes. Aποm. É isso aqui. Deixe que cria o caçado. Mas não, é? Apom. Mas que outra bicha. O que é? O que é caçado? Mas não, é? Porque nós estamos caçando. Apom. Não. Vai ser o quê? A caça ou caçador? Eu vou ser qualquer coisa Que você não lembra Você que dança todo dia É É da sua puta É da sua invejosa Deus me livre o que seja E você não tem medo De sair por aí contaminando as pessoas Você não tem medo de se contaminar Com alguma coisa Não querida, eu tenho medo de estar sozinho De que, querido? De estar sozinho Querido, você tem medo de ficar sozinho É Mas querido Você está sozinho há cinco décadas É sozinho sempre Sozinho sim Mas sempre muito bem acompanhado Sei Eu estou ficando velho Logo, logo eu vou ficar velho E sozinho Eu tenho medo É Medo Medo eu tenho de ver a vida passar E não pegar carona na garupa dela Esse é o meu medo Bicho, você já me disse isso? E o teu livro? Não vai escrever o livro, bicho? É sobre o que teu livro, hein? É Sobre o que? Sobre o viadagem, né? A bicha Ardida Ardentemente ardida por sexo anal Vai escrever um livro Sobre baitolagem Vem cá, querido, vem Querida Viadagem É um assunto muito antigo Você não vai vender um livro Vejosa Vai vender um Vejosa De livro Mas sabe Já que eu estou nesse lugar Eu vou me divertir um pouco Como nos velhos tempos Querido Me faz companhia Não Me faz Não Vamos lembrar os velhos tempos Vamos comemorar o seu grande sucesso Não De escritor Fracaçal Não Vem Não Olha Aquela música de dança indênis Que é a Paulette e o Azulinho Braga Vem Vem, vim, bicho A Paulette É Mas o que é o HD? Vem, bicho Não Cadê a música, DJ? Essa Tá com essa boate A Paulette A Paulette Barrio Eu sou a idade, bicho Com a sede na coluna, véi Eu voltei Olha Eu estou aqui E eu Olha Eu estou aqui O que aconteceu? O que fizeram contigo, hein? Viram Como nem tudo está perdido O que é o que você fala? É de amor, de carinho, de companheirismo Do que deveria ter sido a vida toda Que é Tem pessoas que deixam de serem felizes Ou serem estranhas E volta Eu apanhei Eu apanhei muito na rua Nem sei Eu já estava voltando pra cá Quando eu fui abordado por três caras Eles me bateram muito E me chamaram de viadinho safado Logo eu Sempre fugi de rodas Só agora, depois de apanhar muito Apanhar muito da vida É que aceito o ser que eu sou Eu tive várias paixões Mas nunca Com outro amor E é, bambuco É, bambuco É, bambuco Para o Adolf Antes, tarde, porque nunca Até que enfim É, mister É, meu amigo É, você disse tudo Você disse tudo Foram três caras Não foram três homens Homens assim 100% Éteros Aqueles majões Eles passam por você E nem sequer te olham Mas os incubados não Os incubados Batem na tua cara Em público Te xingam Sabe por quê? Porque você Faz o que eles não tem coragem de fazer Que é ser feliz, meu amigo Ser feliz Vem cá Eu estou percebendo tudo Você está aí sorrindo De felicidade Você está sorrindo Da miséria desse traste Eu não Eu não Eu já Está sim, estou percebendo tudo Você tomou tudo Eu não A vida É que tem uma relaçãozinha Olha, nós somos o que somos Temos o que merecemos ter É mesmo? É Sei Eu só tenho um apoiozinho pra ele Apoiozinho? É Desculpa O que você quer de mim? Sua cobra Ai Eu não quero nada de você Eu só quero ser seu amigo Como eu sempre Afinal de contas A amizade verdadeira É como criar um filho Mesmo que não preste A gente ama mesmo junto É mesmo, querido Querido Tu é tão legal comigo Sabe? Quanto a bundinha aqui Pode Tu vai pegar as fotos De nada Ai Ele está certo Ele está certo O que, Bi? Eu tive que apanhar muito da vida Você apanhou, eu fui Pô Pra vender esteiro que eu sou O que você é hoje, hein, Bi? E nada vai me mudar Não, não, Bi? É Ô, DJ Volta aí, Bi Pete o cavalo A flor e o espírito Essa música não DJ, se tu botar, eu quebro essa boate Essa música sim Essa música não Essa música sim Tira o seu sorriso do caminho E eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não ajuda a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol e o sol não pode viver perto da lua Tira o seu sorriso do caminho E eu quero passar com a minha dor 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 Hoje pra você eu sou espinho E eu sou espinho Se espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode... Por isso essa música é da nossa juventude Parece que foi ontem Parece que foi ontem Porque você não viveu isso Porque você não viveu o que eu vivi E eu não estou gostando nada disso Agora quem vai se retirar, sou eu Você quer dizer que agora quem vai fugir é você? Não tem ninguém fugindo aqui É, eu não vou dar razão agora, vai fugir da emoção, vai? Não tem ninguém fugindo Mas eu não tenho mais idade para ficar com duas bichas velhas Da cara embugada, que nem maracujá Brincando como se fossem duas adolescentes Não tem, não é um adolescente aqui Adolescente que vinha fugindo da vida Ah, 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 ah Foi isso que eu tô pensando em pé da vida É verdade, viu? Eu já sou bem coroa Logo, logo eu vou estar melhorando os cinquenta E você também É isso que você quer da vida? É, estar sozinho? É, 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 é Não é fácil noitecer sozinho E sair por aí perambulando pela cidade Atrás de um olhar Um abraço Ai, você não queria Uma trepada boa custa caro, viu? Tu deve ser bem, tu pai E nós somos velhos E você é mais velha ainda de alma Sua cobra Não, queridinho Eu sou seu melhor amigo Há quase cinquenta anos Que eu sou seu melhor amigo, viu? Sai, perdi, fui E ir Xaxé, ué Quando você me abandonou Eu virei algo que eu desprezo profundamente Que é uma coisa que está dentro de nós E que não quer sair Eu não saí Eu saí à noite da rua pela madrugada Eu me ajoelhava no asfalto Eu pedia a Deus e o diabo que ele me matasse Mas não Nada acontecia Eu voltava pra casa Pra chorar e chorava Aí eu Eu comecei a trepar com a cidade toda Pelo Antes do dia amanhecer eu ia pra casa Mas na noite seguinte eu fazia tudo de novo Eu dava Eu comia A cidade toda Na tentativa de esquecer que te amava mais do que a mim mesmo Desgraçado Eita menina Isso não é aquela colativa assim de chegada, né? Eu comia A última sessão era sempre a melhor Depois a gente completava lá no cajueiro da praça do Ferreira Ai, eu já estou até ficando nervoso De sapatinho branco e tudo Ai, que cajueiro Maravilha Eu também sofri muito Fui pouco Por favor Me perdoe Me perdoe não Porque eu sentia tudo o que eu quis Mas tudo o que eu desejava Hoje Eu sou dono dos meus desejos Desejos que ficaram no passado Não Não tinham Estavam aqui Dentro de mim Dentro do meu ser Eu saia com a cura dos meus desejos Como se eu fosse um putinho Um putinho latia Eu pegava todos que me olhavam Mas eu nunca olhava nos olhos deles Porque eu ia me ver Eu jamais aceitaria isso pra minha vida Eu me ajoelhava no chão E jurava que nunca mais faria aquilo Eu me sentia sujo Eu me sentia imundo Eu tinha mal de mim mesmo Mas era isso que eu sou E nada vai mudar Agora aceito o ser Eu estou sempre fui Eu quero ser um velho feliz Já que eu não sou um garoto À procura da sua identidade Hoje eu não apanhei de três homens Eu apanhei a vida toda de mim mesmo Hoje eu não tenho mais nada Além das minhas certezas Eu quero ser um velho feliz A velhice está chegando Fui e cansa 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 Oh meu Deus Lindo Mas não me ganhou Você sempre me chupou Você sempre me chamou de Viadinho Você sempre dizia Que nunca ia me ver Você dizia Que nunca ia me deixar Na sua noivinha Como viadinho Hoje o viadinho É um viadão Velho E cansado da vida Desculpa Desculpa Olha pra mim Olha pra mim Cara Desculpa Olha pra mim Eu acho que o mundo é assim Alguimara Olha Na sargenta Miserada Tu vai pagar tudo Que tu me fez Eu vou te ver assim Tá muito louco Velho Ai velho Ai velho Que tu me exaltou Olha só Pera da penda Ai sai Bicha Você nunca me esqueceu Que é Bicha Você não é um velho Não Mas o que quiser Ele é Pode ser o meu coroa Eu Eu Ser o seu coroa Bicha Não entra Me respeita Pode nada Hum Quem vai precisar O humano Esquece de gente Não É melhor Ser ver Dois velhos Acompanhados Do que um velho Sozinho Viu Hum Então gente Vem me diz Ai meus amigos Tanta Tanta Mica Ai Eu sempre soube Eu sempre 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 soube Que vocês Teriam uma Lunga Estoura De amor Uuuu Não tem Essa borboleta Doida Não tem História Coisa Delima Ai o barulho Que é Eu já Vivi tudo Que eu tinha Que viver Eu já Disse Cinco Vezes Outro Olha Jami Olha Eu vou Olha O que que é Diga nos meus olhos Você Sente nada Por mim Dizer o que Olha Olha Vai dizer o que É nos teus olhos Que eu não sinto nada Por ti É Me solta Xaxé Lento Pulguento Me solta Eu 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 E você É Eu também Ai Então meu gato Meu cachorro Eu não tô 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 tão murchia Por diante deles Ei Eu vou buscar mais Lembretas Vocês querem? Vai Vai Pegada Vierta Xaxé Lenta Vai Tia 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 lá no comecinho E você não respondeu Responda Responda Você já transou Com soro positivo? Já? Sentida Meu querido Já Eu transei Com soro positivo Sim Qual a diferença? Entre você transar Com a pessoa Que nem sequer Você conhece E como que você sabe Que é soro positivo Quando eu olhei Aquele homem Meio da mentidão Aquele olho azul Aquela pele branca Pela primeira vez Eu resolvi Que era hora De me salvar Mas não fui eu Que eu salvei Ele me chamou De anjo salvador Transamos No mesmo dia E depois Um novo encontro Até que ele me perguntou Você já transou Com soro positivo? Eu não Ele disse sim Depois perguntei Por que que ele me disse isso? Ele respondeu Porque nunca me falaram De aios E se alguém Tivesse me falado Eu seria sobrevivente Eu estava quase matando Quando olhei para você E vi que seria Minha salvação Disse ele E logo eu Que queria ser salvo Me perdi novamente Aquela boca Rosada Macia Daí o perigo Se tornou Excitação Transamos Várias Vezes Várias 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 Atrás Atrás Do grande amor E aqui estou Sou mesmo Você está com a AIDS Que quer do teu apoio Oi Forreiro Quer ficar sozinho Me larga Me solta Não me toca Não me toca Você está com a AIDS Não me toca Seu desgraçado Não me toca nunca mais O que eu perdi Tudo Perdeu tudo Cuida Vai pela da puta Diz Esse filho da puta Tá com a AIDS E diz Que quer ficar Comigo Porque Quero Meu apoio Calma 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 É E depois a vida Não acaba aí Você fala Como se você Também fosse Dê E qual seria O nome Mas eu fosse Mais que o seu positivo Todo 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 Aqui Meu querido Aqui Até você Pode ser Deus Livrai De novo Pensar Depois Eu não ia morrer Hoje Eu tenho Vários amigos Que são Portadoras E vivem Muito bem Ilusão Querido Ilusão Cuidado Com o que você Diz Querido Olha a agressão Eu não sou O seu positivo É Eu não escutei De vocês São meus amigos Eu não sou Seu amigo Eu só disse Que transei com a pessoa Que é portadora De HIV Pegou Ares Pegou Eu acho Que eu vou buscar Mais bebida Né Estou desprecisando Estou com calor Eu preciso Me sentar Um pouco De repente Tudo foi silêncio Meu Deus A porta Parou DJ Por favor Eu preciso Esconder A minha dor Tem certas coisas Que são muito perigosas Situações um tanto quanto Escandalosas Mas sempre vale a minha arte Correr o risco A vida é pra viver Se de repente A gente encontra alguém na rua Pode acabar até Envergonhando a lua Num desses lances Muito loucos Que acabam No quarto De motel E às vezes Está no céu Até no banheiro Por Deus Deve uma vida Não Não Só que eu vou E não Dê um Só que eu vou Só que eu vou Só que eu vou Saia Sai 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 Quero ou não Está com HIV Davi, como é que eu leio isso aqui, vai limpar, essa mão suja, a do corredor daqui vai, hein? Bêbada como gente não é bonito, três bichas velhas e bêbadas. Você, quer namorar, Maliki? Me solte! Sai, 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 sai. Responde, vai, se não responde. Você pode responder, hein? Mentira. Nunca me pediram em namoro. Está bem com a estancada, tem que me pedir? Fácil que me acontecer, umas pegadas boas. Uma semana para mim já não namoro, duas semanas na casamento. Sabe? Nada assim. Sai, bimba. Eu tenho medo. Eu estou limpo. E se você estiver contaminado? Amanhã mesmo farem o teste. Que dará negativo. Pode perder. Não sei, eu tenho medo. E você? Ah, eu estou bem. Bem acompanhado. Bem velho. Mas sempre muito bem acompanhado. Bem saciado. Bicho, eu perguntei. Foi você enquanto o resto humano. Porque na ilusão eu já sei. Não me toca. Não. Ah, eu vou ficar bem. Enquanto tiver alguém querendo vinte reais. Hoje eu estou arrequentado lá do Disney Lanche ou de outro lugar. Não estou bem. Tu paga, né bicho? Vamos. Não sei, eu tenho medo. É, vai logo ser feliz. Bicho, não vai na bunda. Porque na bunda está estria. É, nunca é tarde para recomeçar. E então? É, vai logo ser feliz. Não apareceu o mês ali, ó. Bora. Ei, bicho e torre. Fica aí mesmo assim, hipnotizada. Feita a estarca da liberdade, é? É, vão, amigos. Vão. É, quando eu não tiver mais nada eu chamo vocês. Hoje eu chamei não que eu não volto. Amigos é para sempre. Eu... Eu ainda vou esperar. Espera. Que não sai bom que ele. Que homem é esse? O que ele vem? O que ele tem? Que homem é esse que mexe comigo, de onde ele vem Que homem é esse que mal me conhece, e já amanhece meus braços assim Que homem é esse que cai comigo, que mal acredito que isso seja pra mim Que homem é esse que deixa tudo, e já se deixe tudo, e já se deixe tudo, e já se deixe tudo, e já amanhece meus braços Que homem é esse que tem um sorriso, cheio e necessito de me convencer Que homem é esse que eu, por tanto o seio, que bateu em cheiro a minha ilusão Que homem é esse que tem um sorriso, e sim, e já se deixe tudo